Olha, é uma boa deixa para começarmos a conversa com o Diogo Morgado e as Maria Ribeira, que estão aqui. Olá, malta bonita. Aparentemente estão cá por causa de uma novela da TVI que estreia hoje, mas na verdade eles vieram cá pedir bilhetes para o Christmas in the Night. Bom dia aos dois. Vocês estão muito acordados? Estamos. Estamos não. Oh, repara, bom dia. Ou estão só a representar? Estava à espera disto. Mas Maria, não deixa de ter alguma verdade. No sentido em que às oito da manhã nós geralmente já estamos a representar. Eu ia perguntar isso, vocês a esta hora já estão a abolir forte numa novela normalmente? Chora, em três, dois, um. São nove e dezoito? Já. Já. Tu olhaste para mim como quem diz, já vou na 25ª cena. Às nove e vinte da manhã. Quantas cenas por dia, mais ou menos? Só para as pessoas terem uma ideia. Depende da incidência do personagem, depende dos decores, do núcleo, mas eu diria que assim, um dia leve podem ser seis, sete, num dia mais pesado podem ser trinta. Trinta cenas num dia, acho que ia fazer trinta e três. Trinta. Daí o problema do decor, porque é preciso saber decor. Acorda-se. É preciso saber decor. Ah, não, para com isso. Ah, não, para com isso. Tinha pensado nesse trocadilho. Claro que não, então. Uau. Bom, já valeu a pena, Joana. Já valeu a pena. Há uma razão para não teres pensado, é porque é muito mal. Bom, está feito à entrevista, não é? Então começa hoje. Uma interrogação que eu tenho sempre em relação ao dia de estreia das novelas é quanto é que já está gravado quando veio o primeiro episódio? Para vocês o primeiro episódio já é passado. Já gravaram isto há não sei quanto tempo ou não? Não, curiosamente nós estamos bastante perto da emissão. É verdade. E isso é bom, não é? Porque vocês... É bom e mal, deve haver uma pressão incrível, não é? É rezar para que não tenhas doenças. Faço já a primeira. Exato. Não tenhas nenhuma malabada pelo caminho. Eu pensava que vocês assinavam um contrato a dizer, durante os próximos meses, não sei quantos, não posso ter nem uma constipação. E assim não. Nem borbulhas. Eles gostavam. Eles gostavam. Estou a dar ideias, não é? Estou a dar ideias. Mas não dá. Como é que está a ser? Contem lá. Está a ser muito bom. Está a ser muito bom porque eu acho que aqui, pelo menos eu acho que nós estamos a tentar, eu digo nós, TVI, plural, atores, a equipa técnica e criativa está a tentar fazer uma conjugação entre aquilo que nós, como consumidores, gostamos de grandes séries que vemos lá fora e que, por questões socioeconómicas, em Portugal não permitem. É mais difícil fazer séries em Portugal. Porque eu tenho ouvido falar desta novela muito nesse sentido. Não é mais uma novela. Não é mais no tamanho, são muito menos episódios e desde a estrutura à plasticidade, à imagem é muito mais cinematográfica, a edição é muito mais rasgada, a linguagem é muito mais informal, por assim dizer, menos polida, vá. E isso vai fazer a diferença. Outras vão dizer asneiras. Vai haver asneiras. Entre outras coisas. Pois asneiras. Ela é polícia. Mesmo nas cenas onde não há, nós acrescentamos. Membros radicais. Então, é uma novela ou é uma série policial? Nós somos uma ficção policial, sim. Porque, de facto, seria muito injusto chamar-lhe novela, porque não é novela. Não tem até o pelote amoroso. Não tem até o pelote amoroso. Não tem aquele pelote amoroso do costume. Por exemplo, o meu personagem é o Simão Rosanete, geralmente os protagonistas são personagens fortes, que sabem o que querem, têm um objetivo a atingir. O meu Simão é um tipo qualquer. É um zen ninguém que se vê apanhado nesta teia. Neste caso, começa como imigrante e nós temos muitos espectadores que se vão rever nessa condição de imigrante. E depois, com a filha, sem estar a sobreviver com a filha, e depois é apanhado numa teia, num pelote de pistas mistérios que esperemos que os portugueses digam. Para ti, Joana, o quão diferente é de fazer novela, em relação àquilo que estavas a habituar? Por causa disto, de ser um projeto diferente e uma teia diferente? Eu sinto que é realmente mais na construção da história, não é? As personagens também são bastante diferentes, não há aquela coisa do este é o mau, este é o bom, de uma maneira óbvia, logo no primeiro episódio, demora algum tempo a perceber realmente o que é que cada personagem está ali a fazer, cada personagem tem um segredo, e eu acho que não é um... Desculpa. Não é um tiro. A rádio tem um espio. Muito constipado. Desculpa. Desculpa. E pronto, como o Diogo estava a dizer, há um cuidado diferente na forma de gravar as cenas, tentamos inovar nesse aspecto e toda a equipa está a tentar fazer um esforço em relação a isso, apesar do tempo que nós temos e da quantidade de cenas que nós gravamos por dia ser basicamente o mesmo que se grava em novela. Mas pronto, tentamos fazer com aquilo que temos o melhor possível e o mais próximo possível de uma série e tal, como as que vemos lá fora. Uma curiosidade, vocês sabem como acaba? Não. À partida ou não? Não. 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 Não sabemos. Não sabemos como acaba. Isso é interessante, estamos sempre na vertigem. O produto disto que acho que deve ser mais estimulante para quem está a trabalhar não saber. Depende. Então. Temos palpites e sabemos se calhar o... Lá está, o ponto final. O ponto final. Agora, como chegar até lá, eu desconheço. É porque eu imagino os autores a tentarem meter uma cunha a quem escreve. Há quem faça. 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 Há quem faça isso. Há quem faça. Uma mensagem maior. Olha, já agora. Olha, já agora. Tu achas esta ideia. O que é que dá? Sim, sim, sim. Vocês já tiveram essa tentação em coisas que já fizeram antes ou não? Ah, eu não. Não. Eu não. Eu gosto de não saber. Gostas de não saber e gosto de lutar contra a resistência das coisas. Ou seja, se fosse eu a escrever, gostaria que fosse desta maneira. Não sendo, põe-me à prova. Desafia-te mais. Desafia-te de pensar assim. Epá, isto não me é natural. Mas a Joana não. A Joana queria saber. A Joana disse logo. Depende. Eu sou a pessoa que lê o final dos livros antes de ler o livro. Ah, não faças isso. Mas os spoilers comigo não funcionam. Porque a minha curiosidade é. Ok, chega aqui. Mas como é que chegou lá? O que é que aconteceu para chegar aqui? Percebo-te tão bem. Eu achei piada e desculpa interromper. A Joana é muito despachada. Ela chegou aqui e tirou a camisa. E eu acho que está em português. Calma. Ela tem um top nude por baixo. E eu pensei, passou-se. Ela vai à conversa. Mas comigo e com o Vasco aqui, isso é apenas normal. Exato. Agora não era para rir. Desculpa. Não, não. Não era para rir. Não era para rir o sentido que faz tão sentido. Desculpa. Exato. Uma boa primeira impressão. Estreia hoje na TVI. A Teia é uma novela, mas também é um policial. É um conteúdo que podia estar na neta. Nós chamámos-lhe um híbrido. É um híbrido. A gente começou de híbrido e parece-nos bem. Somos o períodos da ficção. Olha, se é híbrido não polui. Mal queixar agora. Quem é que entra mais na ficção? Diogo, Joana, o Fui Vargas. O Fui Vargas. O Mafalda Marafusta. O Mafalda Marafusta. Margarida Serrano. Carlos Cota. Pedro Teixeira. Vai força, estamos aí bem. O Desparteiro. Gai. Estás a perder. Mas Fui Vargas a perder. Mas pera. É na mares. Só um é que teve, pelo que eu estou a ver aqui, aulas de boxe. Tiveste aulas de boxe? Tive, tive. Tive aulas de boxe. E então? Porque uma personagem, lá estás, está na Escócia, é imigrante e para sobreviver começa a fazer coisas ilegais e uma dessas coisas é combates de boxe ilegais. Ilegal. Andaste a porra. Sim, sim. Forte. Sim, sim, forte. E levei muito. Pronto. E portanto, e sim, é nessa condição que nós conhecemos uma personagem. E agora vais continuar a praticar porque adoraste, não foi? Sim, mas e é recorrente, não é uma coisa de uma vez. Que é uma coisa que eu também gosto. Que geralmente se faz, pronto, investe-se tudo no primeiro episódio, marca-se muito. Ah, o personagem é cozinhar. Só vemos na cozinha no primeiro episódio e depois nunca mais vemos. É estúpido. E até nisso há um cuidado do André Ramalho, que é o autor deste policial, em manter a traça das personagens durante o projeto todo. Constante e coerente. Estou muito curiosa. Eu não sou uma pessoa de novelas, mas vocês são muito eficazes. Aliás, convido os ouvintes a ouvir o trailer, a ver o trailer. Convido os ouvintes a ouvir o trailer, porque eu acho que isso já vai falar muito mais do que será daquilo que estamos a fazer agora. Se calhar. Bom, a teia, logo na TV, está bem? Vamos ver isso. Diogo e Joana, obrigado. Obrigado. Já acabou? Ah, sim, vocês seguem agora para outra. É, vocês vão já para outra agora. Olha, está assim. Eles têm que estar convosco até às 9h20. Se não é 9h26, já estamos a roubar. Mas também é o fundo do corredor, também não se perdem. Portanto, é o fundo do corredor. Obrigado. 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 Tchau.